A Maurizio Júnior Sem você eu já sofri, senti tanta dor Sem você eu já chorei, sem o seu amor Sem você na minha vida tudo é solidão Sem você sou passarinho sem ter ninho pra pousar Sou feito rio procurando pelo mar Foi você que Deus me deu pra sempre vou te amar Sem você sou feito fogo sem ter lenha pra queimar Sou feito céu sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu pra sempre vou te amar Alô Brasil apaixonado Sem você eu já sofri, senti tanta dor Sem você eu já chorei, sem o seu amor Sem você na minha vida tudo é solidão Sem você sou passarinho sem ter ninho pra pousar Sou feito rio procurando pelo mar Foi você que Deus me deu pra sempre vou te amar Sem você sou feito fogo sem ter lenha pra queimar Sou feito céu sem estrelas pra brilhar Foi você que Deus me deu pra sempre vou te amar A MAURI JÚNIOR A MAURI JÚNIOR A MAURI JÚNIOR A MAURI JÚNIOR Eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa Eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida Pra rever você Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Eu te amo E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Lembro bem daquelas festas Eu quase enlouqueci Em que eu te conheci Foi amor à primeira vista Eu quase enlouqueci Depois que acabou aquela festa Eu nunca mais te vi Eu daria tudo em minha vida Pra rever você Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar Eu te amo E pra sempre vou te amar Foi amor à primeira vista Não sei como te explicar A Maurício Júnior O pé Tá roendo o peito só No meu peito Tá batendo a cenera No meu coração Tá difícil segurar E pra sempre vou te amar Sem você aqui Por Deus eu juro Minha querida Eu estou enfraquecendo Se você não voltar Por Deus minha vida Eu vou acabar morrendo Alô Alô Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão Isso é paixão No meu coração Eu já me deixei Te esquecer Te esquecer Mas não consegui Tá difícil Tá difícil Tá difícil ser Alô Alô Sem você Eu já me deixei ъierra Alô Se você não voltar Alô Schwar Esfinendo Se você não voltar Por Deus minha vida Eu vou acabar morrendo A Maurício Júnior Ofero do Mário Ai, quero oferecer essa canção Ao meu compadre Edinho Bolon E também pra minha comadre Valdeci Barbosa E dois irmãos do Reais Hoje eu vou sair por aí Por toda a cidade Pra te encontrar Você é minha vida, é meu sonho Pra sempre querida Eu vou te amar Se for pra viver sem você Não quero Você é minha vida, é meu sonho É meu caso sério Cuida de mim Eu vou cuidar de você A gente vai ficar juntos Até morrer Eu vou cuidar de você Eu vou cuidar de você A Maurício Júnior A Maurício Júnior Novo CD Hoje eu vou sair por aí Por toda a cidade Pra te encontrar Você é minha vida, é meu sonho Pra sempre querida Pra sempre querida Eu vou te amar Se for pra viver sem você Eu não quero Não quero Você é minha vida, é meu sonho É meu caso sério Cuida de mim Eu vou cuidar de você Até morrer A gente vai ficar juntos Até morrer Até morrer A Maurício Júnior Ô, é Ô, vai Ô, Brasil Maurício Júnior Ao vivo Ô, paixão Pra lá descer o meu amigo Adriano Aí na Bahia Escuta 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 O que eu vou te falar Não desista Não desista Nem mesmo que você cansar Não, não me deixe Nesta hora Por Deus eu te peço Por Deus eu te peço Não, não me deixe Nesta hora Por Deus eu te peço Não vai embora Que eu só vim nesse mundo Só pra te amar Ô, paixão Quero convidar aqui pra cantar Comigo essa canção O meu amigo Rica é o que prazer Chegue lá Ê, é o Maurício Júnior Prazer é todo meu É isso aí, garoto Vamos cantar, senhor Escuta 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 O que eu vou te falar Não desista Não desista Não desista Nem mesmo que você cansar Não, não me deixe Nesta hora Por Deus eu te peço Só pra te amar Só pra te amar Hoje acordei chorando Pensando Pensando em você Pensando em você Eu hoje daria tudo Em minha vida Pra te ver Quando falo que te esqueci Tudo mentira Na verdade Na verdade Quando alguém fala o seu nome Eu saio correndo pra rua Feito um cão sem dono Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Crito o seu nome Crito o seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca Você não atende Quando falo que te esqueci Tudo mentira Tudo mentira Na verdade Quando alguém fala o seu nome Eu saio correndo pra rua Feito um cão sem dono Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Crito o seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca Você não atende Choro, 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 choro Chamo, 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 chamo Chamo, chamo, chamo Chamo, chamo, chamo Crito o seu nome na rua Você não responde Choro, 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 choro Ligo, 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 ligo O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não atende O telefone toca, toca, você não atende A Maurício Júnior, oferta o pai Ai, esta canção, meu grande amigo, jovem em Goiânia Aonde andará o grande amor? Da minha vida, aonde andará, meu Deus? Minha querida, aonde andará? O grande amor da minha vida, aonde andará, meu Deus? Minha querida, a gente tava numa boa, por uma coisinha à toa, tudo se acabou Foi tudo tão de repente, o que aconteceu com a gente, tudo se acabou Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Alô Bahia Um abraço especial Meus primos Givaldo Givaldo E Gilere Barreira Givaldo 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 Aonde andará, aonde andará, meu Deus? Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida A gente tava numa boa, por uma coisinha à toa, tudo se acabou Foi tudo tão de repente, foi tudo tão de repente, o que aconteceu com a gente, tudo se acabou Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Só lembrança Só lembrança Só lembrança Só lembrança De um grande amor Ah, Maurício Júnior Leve esse show pra sua cidade Zap 061-99130-3960 Israel, vai! Dança! Não adianta tentar te esquecer Pois tudo de bom que eu vejo Se lembra você Não adianta tentar te esquecer Pois tudo de bom que eu vejo Se lembra você Eu te amo, eu te amo Te amo pra valer Nesse mundo Eu só sei viver Se for com você De novo assim, ó Eu te amo Eu te amo Te amo pra valer Nesse mundo Eu só sei viver Se for com você A Maurício Júnior É um vivo Pra ouvir E dança É bom pra dançar Pode balançar Tchau, 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 tchau Não adianta tentar te esquecer Pois tudo de bom que eu vejo Se lembra você Não adianta tentar te esquecer Pois tudo de bom que eu vejo Pois tudo de bom que eu vejo Se lembra você Eu te amo Eu te amo Te amo pra valer Nesse mundo Eu só sei viver Se for com você De novo assim, ó Eu te amo Eu te amo Te amo pra valer Nesse mundo Eu só sei viver Se for com você A Maurício Júnior Quero oferecer essa canção Pra toda nação cigana Apaixonada Do nosso país Hoje eu vou sair pra rua Procurando por você Já deu alta madrugada Tô pulito de caixão Tô doidinho pra te ver O que fez foi covardia Já não dá pra entender Você me jogou no chão Me deixou na contramão Quando eu perdi você Outra vez estou nessa cidade É pena pra tentar te esquecer Chorei quando eu vi no Facebook Outro cara com você Tudo que falou era mentira Deixando essa tristeza em meu olhar Mais uma vez Eu quebrei a cara Quando eu fui te procurar Já tinha alguém No meu lugar Manda um abraço especial Pra galera de Correntina na Bahia Dalmi Roberto Também pra um neguinho dentista Hoje eu vou sair pra rua Procurando por você Já deu alta madrugada Tô pulito de caixão Tô doidinho pra te ver O que fez foi covardia Já não dá pra entender Você me jogou no chão Me deixou na contramão Quando eu perdi você Outra vez estou nessa cidade É pena pra tentar te esquecer Chorei quando eu vi no Facebook Outro cara com você Tudo que falou era mentira Deixando essa tristeza em meu olhar Mais uma vez Eu quebrei a cara Quando eu fui te procurar Já tinha alguém No meu lugar A Maurício Júnior Ela foi minha ex-mulher Ela foi minha ex-paixão Só que eu arrumei agora A dona do meu coração Hoje ela chora Triste e arrependida E fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Eu tô levando a vida Com outra pessoa Hoje ela chora Triste e arrependida E fala amargamente Que estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa Eu tô levando a vida Com outra pessoa Hoje ela chora Triste e arrependida E fala amargamente E fala amargamente Estragou a vida E fala amargamente Estragou a vida E fala amargamente Estragou a vida Curei das feridas Agora eu tô de boa Agora eu tô levando a vida Eu tô levando a vida Com outra pessoa Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É dois pra cá, na Saminha Jando até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá, na Saminha Jando até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá, seguro o rebolado até o dia clarear Olha aí, balançando Vai, tchau, 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 tchau Vai, Ricael Olha aquele bigodudo ali dançando Tava demorando, mas agora não chegou E o forró já começou Tava demorando, mas agora não chegou E o forró já começou É dois pra lá, é dois pra cá Nossa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Nossa minha janta até o dia clarear É dois pra lá, é dois pra cá Segura o rebolado até o dia clarear A Maurício Júnior O pé do baile Vai, a Maurício Júnior Alô, Goiânia Vai Meus pensamentos estão virados Meu coração tá machucado Depois de jurem de amor Debaixo do meu conversão Ela partiu e me deixou Levantou devagarinho Era de madrugadinha Juntou tudo e pôs na mala Suas roupas, sua joia Até as fotos lá da sala Foi buscar em outros braços O que eu te dei, ela desprezou Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Pra ouvir e amar Pode balançar Meus pensamentos estão veados Meu coração tá machucado Depois de jurem de amor Debaixo do meu conversão Ela partiu e me deixou Levantou devagarinho Era de madrugadinha Juntou tudo e pôs na mala Suas roupas, sua joia Até as fotos lá da sala Foi buscar em outros braços O que eu te dei, ela desprezou Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Dei carinha e tensão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Meu amor, minha paixão E recebi a solidão Bom bosta da sacanagem Tchau.